E se você ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou coordenador de mídias sociais aqui dentro da agência Mazuquim e esse conteúdo é a segunda parte do nosso vídeo de como gerar mais vendas através do Facebook Ads. Em nosso primeiro vídeo, nós aprendemos o que é tráfego pago, fizemos a criação de uma conta de anúncios, instalamos o nosso pixel dentro da monetize e também fizemos a criação de uma campanha de conversão. Já no vídeo de hoje, a gente vai estar entendendo um pouquinho mais sobre o que são gatilhos mentais e quais as suas importâncias e também como está utilizando dentro das nossas cópias ou então dentro dos nossos criativos. Então chega de enrolação e bora para o vídeo! Bom, antes de eu já entrar falando a importância dos gatilhos mentais, me responda aqui nos comentários. Se você realmente sabe o que são gatilhos mentais, já deixe seu comentário dizendo que você acredita que seja também. Pause o vídeo aí rapidinho. Bom, se você já voltou aqui comigo, vamos lá! De uma forma bem resumida, gatilhos mentais são emoções que provocam dentro das pessoas, ou seja, que agem diretamente no nosso cérebro. Mas, por mais que pareça, não tem nada a ver com hipnose, embora tenha uma certa semelhança, né? A gente influenciar as pessoas a fazer uma acertação que a gente deseja. Existem diversos gatilhos mentais que provocam diversas sensações diferentes. E nesses últimos tempos, vem sendo utilizado muito pelos profissionais de marketing e por diversos profissionais de outras áreas de atuações também. Os gatilhos mentais, eles possuem o poder de persuadir, de estar influenciando as pessoas a realizarem uma certa ação. Seja um processo de compra, seja adicionar as informações num carrinho, curtir uma postagem, enfim. Qualquer sensação, qualquer impulso de fazer uma certa ação valiosa. De todos os gatilhos mentais que existem, quatro deles eu considero principais e são os quatro que eu mais utilizo dentro do meu dia a dia. Sendo eles o gatilho da urgência, que é um gatilho também conhecido como gatilho da escassez. Esse gatilho dá uma sensação de perda para o nosso cliente, para a pessoa que está visualizando o nosso anúncio. Estão dando até um exemplo aqui desse gatilho. Por exemplo, corra, estamos nos últimos produtos, não deixe para a última hora, as últimas unidades, enfim. Esses são apenas alguns exemplos de gatilhos de urgência. Dessa forma, o nosso cliente fica com medo de estar perdendo aquela promoção ou de perder aquela quantidade e chegar a realizar o processo de compra ou aquela ação valiosa que a gente está desejando. Nesse caso, nesse exemplo, claro, que é o processo de compra. Mas lembre-se, é fundamental que você mantenha uma informação verdadeira. Não adianta você colocar ali que é essas duas unidades, sempre que você tem mais 10, 20. Até mesmo porque, muito provavelmente, essa pessoa pode ser impactada novamente pelo seu anúncio ou está visualizando ali dentro do seu perfil, enfim. E se ela ver a mesma ação novamente, ela vai desacreditar da sua empresa. Ela vai ver outros anúncios, a chance dela estar acreditando novamente vai ser muito difícil. Então, utiliza esse gatilho com tudo e com sabedoria. Claro, deixando sempre de forma clara, sendo verdadeira com as pessoas. Então, se restam ali 20 unidades, coloca. Restam apenas 20 unidades. Enfim, gosto de sempre manter as informações verdadeiras, seja transparente. Já o segundo gatilho é o gatilho da autoridade. Eu gosto muito desse gatilho também. Quem aí não prefere estar assistindo um vídeo, ler um documentário ou seguir ali um perfil dentro do Instagram, que seja uma pessoa que seja autoridade naquele assunto. Não é mesmo? Gerar autoridade traz confiança, tanto para a sua empresa, para a sua marca e para o seu produto. E as chances do seu cliente estar efetuando o processo de compra ficam muito maiores. Dando aqui um exemplo desse gatilho, por exemplo, nos últimos 10 anos, vimos muitas pessoas cometendo diversos erros quando buscavam emagrecer. É apenas um exemplo desse gatilho, da forma que ele pode estar sendo utilizado. Você combinando esse gatilho com outros, fica ainda mais poderoso a sua chamada para a ação para que o seu cliente efetue o processo de compra. Uma outra boa forma de estar gerando autoridade para o seu negócio, para a sua empresa ou para o seu produto é através de vídeos, depoimentos e clientes satisfeitos. Pessoas ali mostrando que realmente o resultado é comprovado. Isso traz mais confiança. Aposto que você vê que outras pessoas também estão comprando e estão tendo resultados. Você se sente mais seguro para ter efetuado naquela compra. Aposto que você, com certeza, já deve ter visto esse gatilho sendo utilizado ali dentro da internet ou até mesmo em uma loja e também efetuou o processo de compra devido a isso, não é mesmo? Bom, indo para o nosso terceiro gatilho, é o gatilho da reciprocidade. Esse gatilho aqui é muito interessante e é muito comum entre os seres humanos, que é retribuir algo que foi dado. Esse gatilho é muito utilizado, como por exemplo, se você trabalha na área de cursos, você oferecer ali um e-book, oferecer ali algumas aulas do seu curso, a pessoa fica contente com aquilo, quer devolver esse favor, essa entrega que foi dada. E nisso ela pode estar ali comprando seu produto, curtindo suas postagens, comentando nos seus posts. Enfim, esse gatilho também é muito poderoso. Então, por aqui, a sacada é você entregar algo que seja um brinde, um e-book, algo relacionado a isso, gratuito, para que seu cliente retorne comprando seu produto, seu serviço, ou então ali estar seguindo sua página, fazendo uma outra ação que seja valiosa. Por exemplo, a utilização desse gratuito poderia ser, você está interessado em XYZ? Então, baixe nosso e-book gratuito que preparamos para você. Algo relacionado a isso, é uma forma muito inteligente de você estar entregando um conteúdo para você receber algo em troca. Ainda mais se esse conteúdo, isso que você for estar entregando, esse brinde, esse e-book, enfim, para as pessoas, forem realmente valiosas para elas. Realmente entregue pelo menos um certo resultado para elas. Porque elas tendo essa comprovação do resultado também, sentindo um pouquinho desse gostinho, muito provavelmente ela vai estar retornando para conhecer um pouco mais sobre seus serviços ou seus produtos. Agora, o quarto e último gatilho, mas não menos importante, é o gatilho da dor e o prazer. Isso mesmo. Você já conheceu esse gatilho? Vamos falar um pouquinho sobre ele. Esse gatilho, ele explora tanto os nossos problemas, quanto também traz a solução. Como, por exemplo, uma boa forma de você estar utilizando esse gatilho, é através da dor do seu consumidor. Então, para isso, você vai precisar de identificar o seu público, que foi o que a gente fez ali no nosso primeiro vídeo, que a gente conversou um pouquinho. Após identificar o seu público, você vai trabalhar com as chamadas em cima dele. Então, por exemplo, você está querendo viajar, mas não consegue juntar dinheiro? Podemos lhe ajudar. Ou então, você está buscando emagrecer com saúde, mas não está conseguindo? Conheça o nosso produto. Então, a gente está tocando na dor, mas está dando também uma solução, uma sensação de prazer para a pessoa. Após a gente tocar no fundador desse cliente, ele vai se sentir meio mal, né? Falar, olha, realmente eu tenho esse problema. E vai ver que você é a única solução para estar resolvendo esse problema dela, e com certeza vai estar ali entrando em contato, ou comprando ali o seu produto. Bom, esses são os quatro gatilhos mentais que eu considero mais importantes para a gente estar utilizando, que eu mais utilizo dentro do meu dia a dia. Contudo, existem diversos outros gatilhos que você também pode estar utilizando dentro da sua área de atuação. Se você quiser que eu traga outros gatilhos mentais aqui, está falando todos eles, ou pelo menos uns 10, 20, assim por diante, é só você deixar aqui nos comentários. E agora que você já conhece os gatilhos mentais, você sabe como você pode realizar vendas sem ter que investir em anúncios também? Uma ferramenta dentro do Facebook, muito interessante, que foi lançada mais ou menos em 2018, 2019, e que até hoje gera muitos resultados para muitas pessoas, que é o Marketplace. Bom, você quer saber mais? Então curta aqui, deixe nos seus comentários para a parte 3 desse vídeo, que eu vou estar trazendo aqui esse conteúdo. Um grande abraço e tchau, tchau!